O que são águas da União? Para começar mesmo explicando para você o que é uma definição para isso, tá bom? Então são lagos, olha lá, lagos, rios e quaisquer outras correntes de água em terrenos de domínio da União. A União, quando eu estiver falando União, eu estarei me referindo ao Brasil. Então tudo isso que está em terreno de domínio do Brasil significa que são águas da União. Ou, isso é uma definição, outra definição, ou que banhem mais de uma unidade da federação. Nossa Paulo, o que é a unidade da federação? Um estado. Se uma mesma corrente de água, se o mesmo lago, se o mesmo rio, ele estiver banhando ao mesmo tempo, numa margem do rio ou numa margem do lago, for um estado, e na outra margem do lago, na outra margem do rio, for outro estado, ele automaticamente é considerado água da União, ok? Ou que serve de limite com outro país também. De repente está um rio, um lago que está fazendo limite com outros países aqui da América do Sul, então serão considerados também. Ou eles vão para lá, né? Ou eles vão se estender no território. Por exemplo, sai do Brasil e entra no outro país, ou sai desse outro país vizinho e entra no país. Tudo isso é considerado águas da União. Outra definição para águas da União é o quê? São depósitos, canais, tudo que tiver, por exemplo, sobre a administração do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que é o DENOX, ou da Companhia do Desenvolvimento do Vale de São Francisco, também, né, que a Codevasp serão considerados águas da União, tá certo? Outra definição para o Departamento Nacional de Obras contra as Secas.